A gente acabamos de receber o WhatsApp, o número do ganhador dos 400 mil reais. Nós vamos ligar pra ele agora, ele quer conhecer você. Ele quer conhecer você, ó. Ah, ele tá aí? Tá chamando, ó. Ele já tá lá? Tá chamando, tá chamando. Ah, tá chamando? Isso. Como que é o nome? Opa, quem que tá por aí? Deixa eu abrir a tela aqui melhor. Esse aí? É. Que Deus abençoe e Deus proteja vocês todos. Que sorte muito boa. Eu fico muito contente com isso. E que Deus abençoe vocês. Que Deus acompanhe vocês. Amém. Eu já sigo há muito tempo, vovô. E você é uma bênção. Meus vídeos estão muito engraçados. Nossa, eu gosto muito de ver você e a vovó. Vocês estão bênção demais. É muito legal a forma como vocês mostram a alegria. Essa paz na família que vocês têm. Gente engraçada de lidar com as coisas. Muito obrigado. Deus abençoe você com muita saúde e muita paz também. Deus o abençoe. Eu fico muito satisfeito. Muito bem. Eu agradeço. Eu agradeço. que Deus abençoe você com propósitos para a minha vida e pedi muito para que Deus abençoasse isso. E Ele atendeu as nossas orações. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe vocês. Deus abençoe você com muitas nossas vidas nesse momento. Amém. Olha, nós estamos muito felizes aqui, viu, pessoal? Estou filmando aqui, fazendo até uma live aqui para o pessoal assistir. Vocês são de Osasco. Isso, Osasco, São Paulo. Você comprou quantos números? Comprei 100 números, Caio. 100 números. Você gastou quanto em dinheiro? 42 reais, mais ou menos. 42 reais. E recebeu 400 mil reais. Que bênção. Esse cabeção mais aqui, né? Porque 40 para 400 mil. Olha, que bênção você ter acreditado nas nossas ações. Inclusive, eu vi que lá na live com o pessoal da Criative, você perguntou. Mas era o Vovô Anésio que era para me ligar, né? Era o Caio, né? Exatamente. Eu fiquei sem reação, cara. Eu estava na academia na hora e lá tem sinal nenhum. Aí eu vi o número me ligando. Eu esqueci. Achei que o sorteio seria à noite, né? E eu esqueci. Aí quando eu vi o número me ligando, me ligando, eu falei. Deixa eu sair aqui para achar um sinal e falar. Com eles. E aí eu achei que você que ia me ligar, cara. Eu falei, ué. E aí, sabe quando você fica meio incrédulo na hora? Você fala. Meu Deus. Mas eu achei que o sorteio era do Vovô e do Caio. Eu achei que eles que iam ligar, cara. Que bênção. E vocês ficam com Deus. Deus acompanha vocês. Tudo bem. Meu Deus também. Ó, deixa eu te falar. Assim, nós estamos muito felizes em poder contribuir. Por quê? Nós participamos de um grupo com 10 pessoas que vendem no Brasil inteiro. Então, é muito difícil sair um prêmio para uma pessoa. E eu pedi para Deus hoje no grupo. Eu pedi para Deus no grupo hoje. Está lá. Está em testemunho. No nosso grupo. E também no grupo do pessoal da Criativa. Eu falei assim. Se Deus quiser, hoje a gente vai conseguir um ganhador que vem através do Caio. Para as pessoas poderem confiar um pouco no nosso trabalho, sabe? E entender como é que funciona. E você chegou aí, Iaia. Sem palavras, cara. Deus é perfeito em tudo que Ele faz. Porque Ele atende realmente o desejo do nosso coração. E eu pedi para Ele isso. E isso iria até soar muito. A minha família tem alguns projetos. Não só para mim, mas para a minha família. E isso veio como um pedido mesmo. Como um presente de Deus. Mostrando quão grande é o amor dEle sobre a vida da minha família. Então, eu não tenho palavras. Eu estou assim, sem chão ainda, Caio. É difícil acreditar mesmo. Parabéns! Parabéns! É o Deus que faz isso. Ele realmente nos abençoa nos detalhes. Amém. Amém. 400 mil hoje é um salário de 4 mil de juros por mês, Rabães. É uma bolada maravilhosa. Ajuda muita coisa, cara. Sabe? Olha, e assim, nós ficamos muito felizes. Queremos convidar você para vir aqui conhecer a gente, véi. Aqui, vó. Ganhou 400 mil, vó. Parabéns! Parabéns! Que Deus te abençoe. Obrigado. Que Ele abençoe muito mais você. Amém, amém. Que vocês estão fazendo. Volte multiplicado muitas vezes para a vida de vocês, viu? Vocês estão me contando com uma família. Tenho certeza que Deus vai. Deixa eu ter um marco de troço. Que a gente planta e a gente recebe de volta. Lógico. Então, Deus vai abençoe muito mais. Isso mesmo. Que ele abençoe com muita saúde vocês, viu? Amém, amém. E para vocês também. Bastante saúde. Amém. Vocês sabem aproveitar bem. Oh, aproveitar. Agora é isso. Agora é aproveitar para agradecer muito a Deus. continuar com o seu coração firmado no propósito de Deus. Que você está vendo que você não está falando em vão, não, hein? Hoje foi para testar o coração mesmo, para ver se ia aguentar. Os propósitos são maiores na sua vida. E Deus é muito grande. Sabe das suas intenções. Ele sabe das suas intenções. Viu? Sim, claro que sabe. Ele é um Deus maravilhoso. Ele pôs nos nossos corações. E hoje ele provou mais uma vez. Que quando a gente coloca tudo no controle dele, tudo dá certo. Deixa que ele guia, né? É isso. Amém. Muito obrigado mesmo. Sem palavras. Bom, a gente já tem nossos contatos agora. Quando você tiver a oportunidade de vir para cá. Eu vou ficar muito feliz, cara. Você me avisa aí. Estamos indo aí. Nós vamos receber você aqui para tomar uma cervejinha. Não sei se você toma uma cervejinha. Um vinhozinho. Tá bom? Obrigado por ser acompanhante do nosso canal. Por acreditar na gente. Acreditar, principalmente, cara. Porque muitas pessoas falam que a gente aplica golpes. Que o prêmio não sai para o estado de São Paulo. Que não é regularizado. E a gente tenta sempre conscientizar as pessoas. Explicando como é que funciona a regularização. O órgão que fiscaliza o nosso trabalho. A mais simples e forma honesta possível que a gente puder fazer para ajudar. A gente está sempre fazendo para ajudar. E você hoje provou para mim. Que eu não estou falando sozinho também, não. Eu pedi para Deus. Eu pedi para Deus você e você chegou, velho. Obrigado, cara. Obrigado a vocês. Glória a Deus. Muito obrigado mesmo. Continua. E continua participando, viu? Temos também prêmios de graça para participar no nosso grupo do Instagram. Participa também. Tem prêmio todo dia, cara. Você pode ganhar todas as vezes se pudesse. Não tem jeito. Você pode ganhar. Eu só estou ficando bravo. Você ganha sozinho. Tem que participar. Fica com Deus. Obrigado, viu, querido? Obrigado por permitir a gente gravar esse vídeo junto aqui com você também, viu? Obrigado. De coração. Fica com Deus. Tchau, tchau. Pô, que legal, pessoal. Deixa eu terminar aqui. Vou só virar a câmera para falar com o pessoal. Pô, que legal, pessoal. Que legal. O vô, o ganhador dos 400 mil ganhou através de nós. Olha. Nós divulgamos. Ele comprou, acreditou e levou 400 mil reais. Deus abençoe ele. Deus abençoe. Gente, não tem preço. Não tem preço, viu? Eu estou muito contente, muito feliz. No meio de tantas pessoas vendendo. Você tem uma mó cervejinha. O quê? Tem uma mó cervejinha. Hoje? Você não falou que ia tomar só de sábado? Não, mas a gente vai comemorar isso aí. Ah, tem um motivo. Olha lá. Agora que ele achou o motivo, saiu correndo para convencer o resto da galera. Gente, obrigado a todos que estão participando, acreditando, confiando. Inclusive, a gente deixou um vídeo hoje explicando para as pessoas como fiscalizar, né? Se realmente o que a gente fala é verdade. Está tudo aí na nossa bio, no nosso grupo. Participe. Fique com Deus, pessoal. 400 mil reais aí, viu? Deus abençoe. Fique com Deus.